Eu sou formadora de professores, eu trabalho com formação de professores dentro da universidade, trabalhei muito tempo fora dela, e eu penso que o processo de mediação, ele envolve o conhecimento daquele objeto, né, pra eu ser um bom mediador, preciso conhecer o que é aquilo. Percebendo esse fenômeno do digital, né, na educação, e eu me envolvi uma época com o UCA, que é um programa do governo federal, que era um computador por aluno, e eu senti, embora se pensasse muito sobre o digital na educação, se falava pouco em experiências artísticas, estéticas, interessantes dentro desse universo. Era tudo muito pensado na perspectiva da gamificação, jogar para aprender, né, e eu não queria isso, falei, peraí, mas tem tanta coisa fora da escola em relação ao digital, o que é que tem de interessante? Aí eu comecei a me aproximar da literatura infantil digital, e é um objeto muito novo, como a gente vem dizendo. Eu queria conhecer, explorar, e na época eu me articulei com um grupo de pesquisa, que é o Gretel, lá na Espanha, e eles estavam pesquisando diversos aspectos dessa literatura, e coube a mim pesquisar o som, por conta de uma, enfim, gosto pessoal, pela música, pelos recursos sonoros, e aí me interessou um pouco estudar como é que o som contribui para essa leitura literária, né, pensando inclusive na formação do leitor, o som tem algum papel nisso? Quando você acrescenta som a uma obra, o que é que muda do ponto de vista da leitura? Dificulta? Favorece? Se favorece em que medida? E as minhas descobertas na pesquisa me dizem que o som, ele, além de ser um elemento das narrativas, né, e quando se pensa numa narrativa multimodal, o som, ele não deve ser só um mero acessório, né, no sentido de só uma musiquinha para distrair ou para manter ali no ritmo, mas algo que também ajuda nessa produção de sentido, né, na construção do significado. E isso é multimodalidade, que me interessava também essa discussão da multimodalidade. Então eu fui ver como é que o som, quando se articula com a imagem, quando se articula com o texto, no que que ele contribui, aí eu descobri muitas coisas interessantes, por exemplo, que o som, ele, às vezes, um personagem, ele é descrito só com o som, né, que certas características dele, por exemplo, as características psicológicas, são apresentadas por meio da música, se ele é animado, se ele é alegre, que tipo de animal ele é, muitas vezes o som vai, o som vai acrescentando coisas à narrativa, assim como a imagem acrescenta no livro ilustrado. E aí eu fui explorando essas possibilidades de articulação do som para construir uma narrativa dentro do digital, que é diferente de como é no cinema, né, porque no digital tem a interatividade, tem a atividade do leitor, diferente do que é, por exemplo, num áudio, livro, ou enfim. E aí eu fui pesquisar essas, como é que é, na construção do tempo, da narrativa, na construção, e vi que o som, ele é um mediador, porque ele faz com que a criança perceba aspectos da narrativa que talvez, se não tivesse som, ela não percebesse. E ela também ajuda a construir formas de narrar mais complexas, que fosse só, que se fosse só por meio do verbal, por exemplo, seria muito chato. Então, vai dando informações, vai criando intertextualidades, vai enriquecendo a narrativa. E eu fiz uma experiência com as crianças, lá em Barcelona, onde eu fiz a pesquisa, e fiz oficinas, e a gente vê que, primeiro, o que precisa de mediação? A criança tem essa história do nativo digital, né, de que é, mas as crianças não nascem sabendo apreciar, manipular essas obras. Elas têm até mais facilidade para compreender esses recursos, ok. Mas elas precisam aprender a desfrutar, a interagir, a construir sentido com essas produções artísticas. E a música também, elas precisam intervir, né, mediar para que elas se dêem conta de certo som. E também, claro, tem crianças que já sacam, né, já percebem a contribuição. E o que eu percebi na pesquisa é que a trilha sonora é um fator importante, inclusive que é preciso pensar em critérios de qualidade para a trilha sonora de uma... E aí, quando eu falo trilha sonora, eu falo de voz, eu falo de música, eu falo de ruído, de efeito sonoro em geral. E é preciso pensar na qualidade desse som. E é importante esse tipo de pesquisa também para provocar os produtores de literatura infantil digital. Para que eles se dêem conta dessas possibilidades, dessas potencialidades semióticas, né, que existem aí com o uso do som e na articulação com a imagem, na articulação com o texto. E também para que os professores se dêem conta dessa dimensão da leitura que se instaura agora na contemporaneidade, na cibercultura, né. Vários textos que a gente convive no dia a dia hoje, na internet, os memes, as fake news, inclusive, envolvem esses diferentes recursos, inclusive o som. E é preciso ter um ouvido, como o Schaefer dizia, um ouvido pensante. Se a gente vai lidar com um objeto que envolve todas essas possibilidades de construção de sentido, né, enfim, de som, imagem, texto, é preciso pensar também a partir desses elementos todos. Obrigado. 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 Obrigado.